O canxinho é uma raça genuinamente nacional, e foi desenvolvido em meados dos anos 70, com respaldo das pesquisas da Embrapa. Mais recentemente, na década de 90, a raça passou por mudanças e uma nova formação, com a entrada da base de fêmeas Nelore e outras origens de touro charolês, expandindo os rebanhos comerciais e a formação da raça pura. Ele agrega carcaça, peso de carcaça, qualidade dessa carcaça, são touros que a campo executam muito bem a sua função de cobertura a pasto, são animais de boa libido, de ótima qualidade seminal, tolerantes ao calor, são animais de pelo claro, então toda essa parte funcional do canxinho evoluiu muito. Do primeiro animal até a segunda formação, a raça foi trabalhada em corrigir algumas questões, como umbigo e pelagem, por exemplo. A gente brinca que o canxinho tem estudos em diferentes frentes e é uma das raças mais estudadas no país, acho que por causa dessa origem dele mesmo na pesquisa. Atualmente, na comparação de desempenho a campo com as raças taurinas mais rústicas, o canxinho tem apresentado bons resultados, principalmente se estiverem um sistema alimentar adequado ao longo do crescimento. Um bezerro canxinho, ele já desmama com uma rouba a mais, né? A fêmea canxinho também, desde a sua formação lá, por ter essa base leiteira, né? É uma fêmea que cuida muito bem do bezerro e produz leite suficiente de qualidade para esse bezerro. Considerado um dos grandes trunfos no cruzamento, o uso do canxinho sobre as F1 das raças europeias demonstra que a raça é bastante flexível. Você pode ter um rebanho puro, você pode usar o touro a campo em vacada nelore, Você pode usar o touro a campo para repasse de F1, ou em todas as fêmeas F1 para produzir um tricross, né? Então a gente vê um grande mercado, né? Tanto para o touro a campo e a gente agora está numa frente aí para trabalhar o touro canxinho e voltar aí para as centrais de inseminação, né? É um trabalho tanto de fomento da pesquisa, mas também de interesse dos criadores em atender a esse mercado da inseminação artificial. Hoje a gente está batendo a tecla do cruzamento industrial, né? Então como você usar o canxinho, tanto fazendo canxinho na nelore, E quem comprar o canxinho, não, o touro, para fazer uma F1 canxinho, usar a matriz com angus, por exemplo, ou o cenepol também. E tem outra vertente que é assim, como tem um grande número de F1 angus, Você usar o touro canxinho como repasse, né? Ou na inseminação também, fazendo um produto tricross, que dá de excelente qualidade. Mesmo com o alto padrão, a pesquisadora diz que sempre há o que melhorar geneticamente. E a busca por mais tem que ser constante. No gado de corte, por ser um intervalo de geração mais longo, né? A gente não... os resultados não aparecem assim tão rapidamente. Então, ser melhorista é ser persistente, né? E a gente tem que trabalhar aí junto com os criadores. Os criadores têm que utilizar ferramentas da avaliação genética. A gente tem que evoluir na avaliação genômica da raça, né? E a gente, na pesquisa, está sempre disposto a levantar esses assuntos e estimular que o criador trabalhe junto com a pesquisa e invista na ciência para ter melhores resultados. Após a nova formação do canxinho, a Embrapa Pecuária Sudeste optou por usar como base o charolês. E voltou a ser uma opção de linhagem ao mercado. O nosso rebanho atualmente, eu até brinco que ele voltou a ser uma opção de linhagem, né? Para a raça. E além disso, a gente tem, mais recentemente, alguns criadores, né? Formando novamente animais canxinho, né? Então, a gente tem dentro da raça todo um regulamento para essa formação de animal canxinho. Então, adquirindo, né? Uma nova base de fêmeas Nelore, utilizando outros touros charolês, para ser, então, aí ter um mercado dentro dos rebanhos puros e ser opção. Presente em 10 estados brasileiros com rebanho de aproximadamente 2.500 cabeças, o canxinho cada vez mais tem se tornado também uma opção saborosa para o prato do consumidor. Eu fui líder de um projeto e a gente, que terminou em 2018, e dentro desse projeto nós fizemos dois confinamentos de canxinho, né? É uma carne de ótima aceitação, ela tem o perfil, né? Que o brasileiro, no grande mercado nacional, é o que o brasileiro gosta de consumir, né? Então, nós tivemos bons índices de aceitação, carcaça de qualidade, né? E carne também com qualidade. Eu acho que ela atende os padrões de qualquer consumidor, que queira uma boa carne, né? Esse, aliás, tem sido o trabalho da Associação Brasileira dos Criadores de Canxinho, para justamente fomentar mais o mercado como um todo, do criador até quem consome a carne. O canxinho tem todo um potencial para fazer isso. Então, você tem que fazer um trabalho de básico, que você vendeu toros, para quem comprou os toros, fez as F1, tanto canxinho quanto macho, né? E a fêmea, e fazer um trabalho em cima de frigoríficos, né? Olha, isso aqui é um canxinho, dá marmoreio, dá mais ar de olho de lombo, a carne está bem especificada, tão boa quanto a de ângulos, entendeu? Eu acho que tem que ser por aí. Tchau, tchau, tchau.